Deixa eu ver Não, pudim vira dúvida do nada Aqui, pô Esse aqui, ó Coringa Tava perguntando se eu ia me dedicar e tudo isso Se eu ia, ligado? Pra entrar na França, dar babá Meteu uma margem Pô, me joga lá no Cidadinho E aí, depois eu vou falar com ele Pra eu entrar lá, ligado? Coringa Ué, aqui é resenha, mano Vamos ver Ou o chat doa 100 100 dimas ou batemos 6k e 500 Espera aí, pô Espera aí, pô Edit da CF Não, não vou ver esses edits pra chorar não, Letícia Não, não, não Não, eu tô em live aqui Vocês fazem aquele edit lá pra me fazer chorar Não, 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 não